O programa Minha Casa Melhor, que concede crédito para a compra de imóveis e eletrodomésticos para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida, alcançou a marca de 2 bilhões de reais em empréstimos. São mais de 400 mil famílias que, além de realizar o sonho da casa própria, conseguiram equipá-la. É no quarto andar desse prédio, em Samambaia, a 30 quilômetros do centro de Brasília, que Jailson comprou um apartamento com a ajuda do programa Minha Casa Minha Vida. Ele aproveitou a manhã de folga para cozinhar para a esposa e os dois filhos, enquanto ela trabalha e eles estudam. Detalhe, o fogão e a geladeira foram financiados por outro programa do governo federal, o Minha Casa Melhor. A TV, o tablet e até o notebook também foram comprados com a ajuda do Minha Casa Melhor. Com as dificuldades que nós tivemos no início ao comprar o apartamento, ficamos descapitalizados, sem nenhum recurso para poder obter os móveis. Foi logo em seguida, surgiu o programa do Minha Casa Melhor, que deu essa chance de comprar os móveis. Então, foi um dos benefícios que veio em momento oportuno assim para a gente. O Minha Casa Melhor financia até 5 mil reais para a compra de móveis e eletrodomésticos em 48 meses. Só tem direito a participar desse programa quem já faz parte do Minha Casa Minha Vida. A ideia e o objetivo do programa é que é mobiliar ou dar os equipamentos básicos para aqueles clientes que estão morando ou que estão prestes a morar no imóvel. Quando o Minha Casa Melhor foi lançado, em junho do ano passado, o programa tinha 10 produtos na lista de financiamento. Esse número cresceu depois que itens como forno micro-ondas, tablets e móveis para a cozinha foram acrescentados a essa lista. São itens financiáveis, máquina de lavar roupa, televisão, geladeira, fogão, móveis de cozinha, camas e computadores, entre outros. E as famílias que já receberam as casas pelo programa Minha Casa Minha Vida podem fazer a contratação do Minha Casa Melhor pelo telefone 0800-726-8068 ou também nas agências da Caixa Econômica Federal. Outras informações no endereço que aparece aí na tela. Outras informações no endereço que aparece aí na tela.